Tem algo próximo a mim, pessoal? Deixa eu ver se não tá reduzindo muito aqui, ó. Tá reduzindo demais. Eu vou manter essa lanterna aqui, ó, de testa, certo? Opa! Ah, minha nossa! Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. O seu odor já está chegando até a mim. Apareça aqui, espírito imundo. Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso, opa! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Ai, minha nossa! Cara do céu, olha isso! Cara, olha isso, opa! Você sabe o que é? Eu amo isso! Eu amo as você! Eu amo as você! Eu amo as você! Eu amo as coisas! Essa é a ideia do que me ofereceu. Conte o número da besta, pois é ele o número de um homem, e seu número é meia, meia, meia. Livro das Revelações, capítulo 13, versículo 18. Livro das Revelações 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Volto a dizer que eu tenho autorização de estar gravando aqui, certo? E hoje o destino é a casa aqui, ao lado, sem ser a última que eu fiz a filmagem, certo? Onde teve ali uma aparição também bizarra. Ok, pessoal? É isso, eu espero estar conseguindo algo pra vocês. Vão aí com mais um Memória Sobrenatual. Seu Manoel já tá de porta fechada ali, não quis nem saber. Tava conversando com ele aqui, a janela abriu aqui, pessoal, vocês não tem noção. Enfim... Hoje o destino é este lugar aqui. Tchau. 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 Bom, eu peço licença aqui do local. Tá me batendo a cabeça aqui, tá, pessoal? Eu entro aqui meio cismado, cara, porque eu vou ser sincero, hein? Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tomara que eu não fique reluzindo pra vocês. Ou então eu gravo com uma única lanterna. Vou ser sincero pra vocês, cara. Já passei coisas aqui e as aparições gravadas aqui no local foram pancadas. Evitar aqui a lanterna de mão, porque senão ela começa a reluzir demais, tá, pessoal? Senão ela reluz demais. Ficar reluzindo assim, ó, não é legal. Já a sua lanterna de testa aqui reluz um pouco, mas aguenta. Ai, minha nossa, mais uma vez eu aqui. E eu espero obter a comunicação aqui nesse local. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, espírito. Impressionante, pessoal. Impressionante. Olha isso. Rapaz. Eu sei que vós já sentiu a minha presença que está me ouvindo. Escuta isso. Escuta. Escuta isso. Escuta, 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 escuta. Escuta. Cara, eu não acredito. Escuta isso, pessoal. Olha o aparelho ligado, ó. Esse local que não tem energia. Ih, nossa. Cara, é impressionante, pessoal. Impressionante aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, como pode, cara. Opa, 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 opa. Ah, minha nossa. Cara, e olha isso, pessoal. Ele desligou. Ele desligou. Cara, o aparelho é ativo, cara. Não tem como. Não tem como, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, impressionante. Quem é que está aqui entrando em comunicação comigo aqui nesse local? Cara, minha cabeça veio doer aqui, que vocês não têm noção, cara. Ai, minha nossa. Opa. Cara do céu. Apareça aqui, espírito imundo. Eu sei que vós está me ouvindo. Porque não é nada que possa, que faça, te aprender aqui nesse local. Pra mim não é uma entidade comum. E sim algo maligno aqui no lugar. Opa. Nossa, olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Impressionante. Impressionante, cara. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Eu vi algo passando aqui. Teve algo passando aqui, pessoal. Eu vi algo passando aqui. Olha. Eu vi algo passando aqui. Opa, opa. Opa. Ei, Brasilante, eu falo pra vocês, cara, e a janela abrindo aqui, cara. Cara, minha cabeça tá doendo bastante aqui, pessoal. Quem é que está aqui próximo a mim? Eu tô escutando algo pra cá. Tem algo próximo a mim aqui, tem algo próximo a mim, pessoal. Deixa eu ver se não tá reluzindo muito aqui, tá reluzindo demais. Eu vou manter essa lanterna aqui, ó, de testa, certo? Opa! Ah, minha nossa! O meu nome é Ulisses Deadline, e eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. O seu odor já está chegando até a mim. Apareça aqui, espírito imundo. Cara, do céu, olha isso, pessoal! É isso, opa! Cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Impressionante, cara! Impressionante, cara! Impressionante, cara! Impressionante, cara! Ai, minha nossa! Caraca! Cara, do céu, olha isso, pessoal! Cara, olha isso, opa! Cara, olha isso, opa! Cara, olha isso, opa! Cara, olha isso, opa! Cara, impressionante Impressionante, pessoal Impressionante, cara Ai, minha nossa Cara do céu Eu vi algo aqui Cara, minha cabeça está explodindo de dor Pessoal, vocês não tem noção Roupa, escuro Roupa, escuro Ah, minha nossa Cara, olha isso, mano Dá uma olhada, pessoal Olha isso, cara Olha isso Ah, minha nossa Impressionante Cara do céu Veio pra cima de mim, pessoal Veio pra cima de mim, cara Vocês têm noção disso? Olha isso Você é louco? Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Impressionante Impressionante, pessoal Cara do céu Olha a brutalidade que aconteceu aqui Olha isso Olha isso, cara Não dá pra abrir Não dá Tá travado Tá travado, cara Tá travado, cara Não dá pra abrir Não dá pra abrir Não dá pra abrir Não dá pra abrir 거 Tá travado Tá travado Cara, impressionante, impressionante pessoal, opa, cara do céu, olha isso, cara, me acertou aqui, me acertou, opa, 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 cara do céu. Impressionante pessoal, opa, 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 opa Olha que negócio! Olha isso! Olha isso! Impressionante! Cara, olha isso, pessoal! Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Até a próxima com mais memória sobrenatural! Pra mim deu, cara! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri